Boa! Depois de conquistar o Prêmio Internacional de Arquitetura na categoria de Edifícios para a Saúde, o Hospital de Ensino e Laboratórios de Pesquisa, o HELP, agora é um dos finalistas do Festival Mundial de Arquitetura 2023, que vai acontecer em Sigapura no dia 29 de novembro, de 29 de novembro a 1º de dezembro. E nós, a Rede ITA, claro, parabenizamos o HELP, em especial os arquitetos Carolina Gadelha, Andréia Cardoso e Eric Roberto, da Contemporânea Arquitetura, por mais um marco aí que celebra a grandiosidade do HELP, da Fundação Pedro Américo. Parabéns a todo o pessoal responsável, porque realmente é um projeto digno desse festival e dessa premiação. Uma grande obra aí que entra para a história da Paraíba e está representando muito bem o nosso Estado, mundo afora.